Mas e armas, cara? Tu é a favor da flexibilização da posse? Não, da posse, não. Que em casa é da posse? A posse, a minha posição no governo era favorável a alguma flexibilização. A gente até editou alguns decretos, ajudou o presidente nisso. E a posse, que é algo importante para o pessoal do meio rural, que eles chamam de posse estendida para toda a propriedade. Porque o que acontece? O cara tem uma fazenda, seja lá o grande agricultor ou o pequeno agricultor. Mesmo o pequeno agricultor tem uma propriedade, um sítio. É uma fazenda, afinal, né? É grande, normalmente. Aí a lei, ela dizia que ele tinha direito à posse, mas a posse dentro das quatro paredes. Entendi. Então se tiver uma onça comendo as ovelhas dele, ele ir lá longe... Ele não pode ser armado. Entendi. Ou ele vai circular e assim, a polícia não chega lá no meio rural. Então se alguém lá está roubando as rézes... Tem que esperar entrar em casa. Ele não pode sair com a arma, né? Entendeu? Ainda bem que não tem muito respeito a esse tipo de coisa, porque o Lázaro, por exemplo, ele foi expulso de uma propriedade porque o cara largou o aço nele. Ah, foi. Lembra do Lázaro? Sim, sim, sim. O que morreu esse tempo agora? É. Nossa, o que você acha pessoalmente? Não, não, mas só para finalizar, né? Então assim, aí o Congresso aprovou uma lei com apoio do presidente, e eu dei o meu apoio também, para permitir a posse da arma na propriedade rural estendida. O cara poder andar lá em toda extensão da propriedade com a posse da arma. Então dentro do... Eu sou muito refratário, há uma ampliação do porte, que o porte é fora da casa, né? E também nesse terreno, acho que é o momento. E também sou contra uma flexibilização... Que interessante, Jair Monarcao. Cara, não é o momento de todo mundo sair armado na rua, não. Não, de fato não é. Não acho, não. Mas eu acho que é o momento de todo mundo ter uma arma em casa. Eu acho que é. Tipo, todo mundo que quiser, tá ligado? Eu queria ter uma arma em casa. Mas esse direito já tem. É, a verdade é que eu posso conseguir. Para mim é fácil, na verdade. O que a lei exige hoje? Que a pessoa tenha o teste de aptidão técnica e faça aquele teste psicotécnico. Que, assim, é pelo menos algum controle para evitar que a pessoa também não tenha antecedente criminal. Claro. Acho que são controles importantes, entendeu? Previne todos os problemas? Não. Mas eu acho que são razoáveis. Claro. Sempre vai ter um problema. É, liberdade envolve problemas. É, o porte, o cara andando na rua armado, e assim, tem gente lá no governo que queria liberar arma de grosso calibre, arma automática. Não acho necessário, na minha opinião. Não, acho arriscado demais. No começo, a gente nem sabe lidar com arma ainda. Tipo, a gente soube no passado. O Brasil era um país que tinha bastante arma na rua. O povo brasileiro era armado antigamente, né? Mas aí isso mudou com o tempo. Eu acho que a gente tem que se acostumar de ter uma arma, criar-se uma cultura envolvida nisso para expandir essa liberdade, né? Eu acho muito favorável todo cidadão ter uma arma em casa, né? Porque imagina quando um governo corrupto quer tomar a força o poder. Se está todo mundo armado, na minha opinião... Aí você fala, ah, você não é Rambo, você vai morrer, o cara vai vir com uma bazuca e um tanque de guerra. É outro ponto que a gente tem divergência. Cara, eu entendo, mas os Estados Unidos... Os caras fizeram uma revolução porque estava todo mundo armado, tá ligado? Eu entendo que foi muito tempo atrás. Isso foi em 1776. Mas existiam tecnologias superiores na mão dos ingleses, tá ligado? 1776, o maluco sabe o ano certo. Caralho, aí fudeu. Mas mesmo assim, tipo, não é um direito da pessoa ter uma arma? Por que o Estado tem o direito de me privar dessa ferramenta? Não, não, peraí, uma coisa que a gente está falando aqui, uma coisa que a gente está falando... Eu mudei um pouco o foco da parada, realmente. Uma coisa é a pessoa ter uma arma em casa porque ela quer. Outra coisa é o que você disse aqui, que todo mundo deveria ter uma arma em casa. E não, acho que tem muita gente que não quer. Não, perfeito. Não quer, então cada um tem a sua liberdade de escolha. Claro. Eu acho muito razoável a pessoa decidir, eu não quero ter. Eu acho razoável pra caralho. Não, claro, com certeza, quem não quer... Você foi um pouquinho além... Não, eu acho que todo mundo deveria ter. Eu acho mesmo, acho que até as pessoas que hoje em dia olham de um jeito negativo. Olham com maus olhos. Exato, isso que eu queria falar. Não, não sei, acho que se você for ter uma arma em casa, você tem que ter muito cuidado. Isso é verdade, com certeza. Com certeza. Eu acho que tem que ter um cofre, tem que ter um mecanismo pra evitar que alguém de... Que dê merda. É, claro, claro. Aqueles incidentes de criança que morre e tal. Que acontece muito. Nos Estados Unidos acontece muito, né? Não, com certeza. Eu acredito que tem todo o poder e vem com grandes responsabilidades. Tem que ter muita responsabilidade em casa. Mas na minha visão é um direito do cidadão, tá ligado? Tipo, por que o Estado pode ter uma ferramenta e eu não posso ter, tá ligado? Tipo, se está ao meu alcance. Estou falando de uma usina nuclear. É, é isso que eu ia te colocar. Mas se eu for um empresário e quiser construir... Pode, nem o Brasil consegue construir uma bomba atômica se quiser. Esse argumento levado às últimas consequências. Ah, claro. Eu quero ter um míssil. Sim, sim. Terra-ar. Com certeza. Mas eu não acho que, tipo, a questão de ter uma arma... Por que o cidadão não pode ter uma? Tipo, ah, eu não confio no cidadão pra ter uma arma. Então por que você confia... Eu vou falar isso, eu sei que a galera me zoa, mas por que você confia num carro? Pô, o carro não é propósito... O propósito do carro não é matar, né? Certo? Você usa o carro pra dirigir. Mas é verdade que com a utilização de carro liberada, muitas mortes acontecem envolvidas nisso. E são muitas mortes. Não, mas o carro você faz teste, psicotécnico faz teste... Faz tudo isso. Igual com a arma. É isso que eu acho que a gente tá falando, né? Precisa ter. Exato. Agora, uma coisa é ter posse, outra coisa é porte. Eu acho que num cenário de polarização que a gente tá falando... Não, porte é complicado, especialmente na sociedade que a gente vive agora. Eu concordo contigo. Eu acho que, primeiro, existem discussões mais fundamentais do que se a gente vai liberar ou não arma, se a gente vai liberar ou não droga. Eu acho que tem discussões, problemas mais fundamentais pra resolver. Esse é exatamente. O que o cara quer hoje? Ele quer que é emprego, que é inflação controlada, né? Quer saneamento básico. Saneamento básico. Quer comer. É o piolho na cabeça do... Mas no fim, o que ele quer? Liberdade, né? Sim, sim. Esse é o ponto, liberdade. Pra mim, é esse o ponto. Eu só acho que o problema dessas discussões, às vezes, viu, Bonar, que a gente acaba deixando o essencial de lado. Então, você tem escolas ruins, públicas, falta de estrutura, e aí você fica discutindo muito aquela questão lá do... O que vai ensinar na escola e tal, etc. Precisa ter ensinado matemática, cultura e tal, etc. Precisa ter escola de qualidade antes. É, e às vezes você desvia aquele assunto discutindo lá ideologia, não sei o que, de jeito tal, tal, e esquece só do resto. Não tem banheiro na escola. Não tem banheiro na escola. Tipo, ah, banheiro unissex. Cara, não tem banheiro nenhum. É. Então, esse é o ponto. A questão da arma, a questão lá da droga, pô, é importante. A pessoa caçando lagarto pra comer... Tá cagando pra essa porra. Com certeza, as prioridades são outras. Mas, tipo, um governo, ele é abrangente. Ele tem que resolver vários problemas ao mesmo tempo, na minha opinião. Sim, sim.